Olá, a partir de agora você vai acompanhar comigo as notícias do Regional Nordeste 4. A Diocese de Oeiras está de luto. No último domingo, dia 15, faleceu o seminarista Abraão Galvão de Carvalho por insuficiência respiratória aguda. O velório aconteceu na Sala da Vida Nova, localizada no Anel Viário de Oeiras, e o sepultamento no cemitério Campo da Esperança. Abraão Galvão tinha 39 anos, era natural da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, e cursava o segundo ano de teologia no Instituto Católico de Estudos Superiores do Piauí, o SESP. O seminarista ia ser admitido às ordens sacras por Dom Edilson Nobre, bispo de Oeiras, no dia 8 de dezembro, como anunciamos na estreia deste quadro. A paróquia Nossa Senhora da Vitória, da cidade de Oeiras, divulgou a programação do novenário em preparação para a festa em honra à Imaculada Conceição. O tema deste ano é, com a Imaculada, unidos em Cristo, na paz e no amor. E o lema, ele viu, sentiu compaixão e cuidou. O festejo tem início no próximo sábado, dia 28 de novembro, e encerra no dia 8 de dezembro. O festejo seguirá todas as orientações sanitárias em combate à proliferação da Covid-19. A capacidade da igreja será reduzida a 30%, mas todo o novenário será transmitido pelas redes sociais. Dom Edilson Nobre escreveu uma carta aberta aos jovens da Diocese de Oeiras pela passagem do Dia Nacional da Juventude. Fraternidade e Vida – Dom e Compromisso era o tema para ser refletido no Encontro Diocesano. Você confere a carta na íntegra no site diocesejoeiras.org. No dia 14 de novembro, o bispo de Parnaíba, Dom Joarei Souza, foi internado na UTI do Hospital Marques Bastos, em Parnaíba. Ele teve sintomas de um princípio de acidente vascular cerebral, o AVC. No resultado do exame de tomografia, não foram constatados sinais de AVC. E no dia 16, ele recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva, a UTI, e foi transferido para o apartamento da Unidade Hospitalar. Dom Joarei Souza recebeu alta do hospital na manhã do dia 17 e já se encontra em casa. O seminarista Estevão Prondes Souza da Silva será ordenado diácono pela imposição das mãos de Dom Joarei Souza, no dia 26 de dezembro, na festa de Santo Estevão, na Catedral de Nossa Senhora Mãe da Divina Graça, em Parnaíba, às 7 horas da noite. A diocese e a família do seminarista convidam todos para esta solene celebração eucarística. E por hoje é só. Conto com você com mais um boletim do Regional Nordeste 4 no próximo domingo.